Agora nós vamos fazer uma experiência e ver como que é o trânsito em Hanoi, que é uma loucura aliás Tem um cinegrafista aqui, que eu ia estar atrás de vocês, que vocês não estão vendo, claro, de moto Eu vou estar aqui, ao lado dele, de moto, e tem o nosso outro cinegrafista, Francisco, aqui na outra moto Você vai ver por todos os ângulos o trânsito de Hanoi, que era ação agora? Mais ou menos, deixa eu ver esse horário aqui Cinco horas, a hora do rush em Hanoi, vamos lá E todas as idades, em criança, velhinho, e tudo sem capacete Porque aqui dentro da cidade, não precisa usar capacete, mas fora da cidade, tem que usar capacete